o metedor mano ah é o cara ele tá dentro da rocha dentro da rocha mano aí ó caraca o cara tá dentro da rocha mano caraca mano aí fiquei aí não dá para jogar né galera denuncia 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 claro que eu vou denunciar mano e aí ó 189 e eu não sabia que rocha ele vai parar perto dos amigos e aí eu vou sair não quero ver se esse esse cara aqui vai dar boiá ver se alguém vai matar ele tem certeza né mano tem como matar ele não tá dentro da rocha tem como matar os amigos dele hacker da rocha nem botar nem botar a cara para fora ele bota ó os amigos dele é tudo bote mano é doido é tudo carregado só falta safe agora fechar em cima dele a gente tem as porta lá ele é tipo o goku né é ele vai quando ele vai ver vai lá na outra rocha já já essa rocha aí onde tá o cima na frente dele e aí o que a libera mano aí já varou lá longe bacalhão caraca bela na rocha do selo ele Universal eu acho que é passar banho que os caras tão né e aí o topo é mano realmente lá lá acharam ele achar a são os amigos dele é o amigo dele e o abestado colocou aqui na frente do do rock muito bom esses caras doido olha o que lá Ui, Rui! Eu vou der um seaba! Pronto! Tem como não mano! Tem como não! Toma! 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 Tem como não galera! Realmente é difícil cara. Eu nem peguei bestra ainda! Eu acho que vai ser uma longa caminhada Até eu chegar em mestre, mano Aí é mole, mano Aí é fácil demais